Mar de ilusões! Quero marcar e nos fazer Retirar o fogo Não há desgastas O próprio Que é impossível É até aqui Esse salvo Que eu não possa Impossível que ainda não vemos Esse instante é distante Longe Onde sonhos chegam Não apagada a esperança Vamo te sentar Se meu horizonte Longe Só que os teus olhos enxergam Longe E a alma vai trazer os luzes Retirar o fogo Não há desgastas Descurar o fogo Que é impossível É até aqui Esse salvo Que eu não possa Tchau 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 Tchau